Música Rádio CREA Minas, atendimento Música As ARTs compõem o acervo técnico do profissional comprovando sua experiência e tem valor de contrato. Elas devem ser anotadas antes do início da atividade técnica. Com a implantação do novo sistema do CREA-MG e adequações na compensação do pagamento, a cada meia hora é realizada uma atualização e o profissional tem acesso ao documento. Para o inspetor-chefe de Pouso Alegre, engenheiro florestal Marlucio Carvalho Milagres, o encurtamento desse prazo, que antes era de um ou dois dias, é um ganho para o profissional. Tem muitos casos aí que o profissional está vinculado à emissão da ART para recebimento dos honorários. Às vezes protocolo de processos junto às autarquias diversas aí do Estado, da Federação de Municípios e que às vezes tem que ser de imediato. Então, tem muitas situações onde o profissional precisa da ART naquele momento e até então ele tinha que aguardar em um ou dois dias. E hoje esse processo já é praticamente imediato. Então, isso aí deixa o profissional bastante confortável, porque ele pode contar com a emissão da ART logo de imediato. Desde que foi disponibilizado em janeiro de 2021, o novo sistema vem passando por ajustes, com o objetivo de melhorar o atendimento e a relação com os profissionais. O diretor de Planejamento, Gestão e Tecnologia do Conselho, engenheiro de produção Eber França, explica que essa era uma demanda antiga dos profissionais e que agora foi possível atender. De todas as melhorias implementadas no novo sistema do CREA para atendimento aos nossos profissionais, desde o mês de janeiro quando foi implementado, um dos grandes esforços que agora se tornou realidade é essa baixa a cada meia hora que propicia com que o nosso profissional possa mais agilmente dar sequência ao seu trabalho e à conclusão das suas atividades. Isso é um grande desafio, um grande esforço e que toda a equipe conseguiu maravilhosamente implementar para trazer esse anseio do nosso profissional para a realidade. Além das informações relativas às ARTs, o sistema atualiza também anuidades e outras receitas a cada 30 minutos. Já os dados cadastrais necessários para a emissão de certidão de acervo técnico, a CATE, são atualizadas três vezes ao dia, na hora do almoço, no final da tarde e de madrugada.